Viva a próxima, é outra palestra. Mas vamos voltar para as reclamações. Com a assessoria jurídica, com a assessoria técnica dos cientistas, o pastor resolveu fazer uma campanha. E a campanha recebeu o nome, Por um Mundo Sem Reclamações. Aí o que aconteceu? Olha que coisa triste. Eu tirei aqui, mas como é que ele fez isso? Qual foi a sugestão? É uma pulseira. Pois é, eu tirei a pulseira e não botei de volta. Então é uma pulseira que você coloca no pulso. Bota no... Uma pulseira de... Esqueci o nome. Não, não é... Silicone. Eles fizeram uma pulseira de silicone, essa que é fácil tirar, tipo um elástico, né? E ela tem uma cor e está escrito Por um Mundo Sem Reclamações. Aí você... Você gostaria de entrar na campanha? Sim. Ok, aí você ganha uma pulseirinha. Aí você põe a pulseirinha no braço. E faz o seguinte. Cada vez que você reclamar, tem que trocar a pulseira de braço. É, pra quê? Primeiro passo. Tomar consciência de quanto você reclama. E qual é o objetivo da campanha? Ficar 21 dias consecutivos sem trocá-la de braço. Se você conseguir ficar 21 dias consecutivos sem reclamar, você muda a sua estrutura cerebral. E o que que acontece? Você aumenta a atividade no corpo frontal, que é lá que ficam as soluções. E com isso, você aumenta a sua energia, você aumenta o seu metabolismo, você aumenta o seu entusiasta, você aumenta o seu intelecto, você aumenta a sua capacidade. E o mais importante para todos, emagrece. Não, é porque é engraçado, eu falei todas as coisas, e também perde peso. Perde peso? É. Mas eu estava entendendo, não, é o fato. Perde peso, sim. Por quê? Porque o metabolismo acelera, aquilo é uma consequência natural. E além disso, se faz mais movimento, lembram? Movimento e inércia. Passado e inércia, futuro é movimento. Quanto mais movimento, mais gasta caloria. O metabolismo acelerado para fornecer calorias, você emagrece mesmo. Está de brincadeira? Não, estou não. Sério, pode perguntar se sentiu, vai pesquisar, que é a verdade. Então, se você ficar 21 dias consecutivos, você forja novos hábitos e adquire essas vantagens. Aí eles começaram a campanha, né? E quanto tempo mais ou menos? Ah, de 3 a 6 meses para você ficar 21 dias. E o mais engraçado é que nós lançamos a campanha em Nossa Casa Espírita. Bora fazer. Aí nós adquirimos as pulseirinhas lá deles, né, para trazer. Aí eles falaram, fica esperando a pulseirinha chegar, bota um elástico ou qualquer negócio. E aí, uma amiga nossa comprou um bracelete grande, assim, não, é um troço grande, assim. Bracelete aqui. E ela chegou a net. Eu não tinha ideia. Eu mudei esse bracelete de braço, 152 pessoas. Meu Deus, eu sou uma fracassada. Não, não é assim que pensa. Não é assim. Você tomou consciência. Você não tinha consciência que você vivia no passado. Agora é a proposta para o futuro. Mas é difícil. Eu não estou conseguindo. Então, vamos ao livro de Filomeno de Miranda. Sugestão do mentor espiritual, né? Ah, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu tenho dúvidas. Aí, são as colocações das pessoas, né? Ele diz assim, olha, tem uma solução simples que pode ajudar. Qual? Se não tem nada de bom a dizer, não diga nada. Que você não erra. Simples assim. Não tem nada de bom para dizer. Não diga nada. Não tem como errar. Só diga coisas boas. Não diga. Se é ruim, guarda para você. É uma... Guarda para você. Ah, mas ela precisa saber. Tem certeza. Se você não tem certeza, guarda para você. É o que ele falou da dúvida. Depois, mais tarde, quando você chegar ao equilíbrio, aí você consegue separar as coisas. Mas enquanto não conseguir, faz assim. Lembre-se que emagrece. Que é mais importante do que crescer espiritualmente. Mas tudo bem. Também cresce, né? Já que emagrece, fica mais leve. Então, não é só isso. Você vai mudar radicalmente a forma com que você encara a sua vida. Então, esse pastor fez a campanha por um mundo sem reclamações. Bom, aí ele fez. Aí o pessoal foi... Pegou as pulseirinhas, saiu. Aí voltaram. A gente quer mais pulseir para o meu marido, para o meu tio, para falar no trabalho. Aí, nisso, a notícia vazou. E um repórter, um jornalista, foi lá fazer uma entrevista. Saiu isso. Aí ele fez a reportagem. E o que aconteceu? A campanha aumentou. Agora, não sei se é no Câncer, no Arcancer, não sei onde lugar ir. Entra na internet, vocês têm certeza. Aqui é novo. Aí, a campanha cresceu. E hoje estão seis milhões de pulseirinhas vendidas no mundo. Isso eu falei desde o início do ano, deve ser muito mais hoje. E já saiu na Ana Maria Braga, tá? Então, é verdade. Ela falou da campanha, vocês podem confirmar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida. Então, a campanha é mundial. Não é uma campanha espírita. É mundial. Chegaram à conclusão de quanto a reclamação pesa no orçamento físico e mental. Isso é uma reportagem, eu não li ainda a reportagem, tá ali na reserva, sobre os males fisiológicos que a reclamação produz em você. Tá? Já em português, então não precisa esperar a pesquisa sair, já tá em português a tradução da pesquisa. Alguém me mostrou aqui. Pelo menos eu vi que já está. Em vez de pensar no problema, pensa na solução. Lembra o homem de sucesso? Steve Jobs. Esse ponto todo que a gente fica, nossa, ele tem milhões. Por que será que ele tem milhões? Ele roubou todos aqueles milhões? Será que não é um jeito de você demonstrar sua inveja? Não é inveja, não? O cara faz o quê? Ele vê o problema e traz soluções. Em vez de culpados. É assim que as pessoas de sucesso são. E agora já é um fato científico. Não é uma abstração. É um fato científico. Então, pega a sua vida e pensa em soluções. Meu casamento tá ruim. O que é que eu poderia fazer pra melhorar? Eu tenho um problema. O que é que eu poderia fazer pra melhorar? E tenta sair do passado. Tenta ir pro futuro. Eu não quero mais passado. Eu quero um futuro. Eu quero um futuro promissor. Eu quero um futuro com possibilidades. Eu quero um futuro maravilhoso. E foca nesse futuro. E como é que eu faço chegar lá? Ah, mas simples assim. É. Simples assim. E ainda emagrece. Em vista disso. O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade rolo disse. Conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes você reclama ao longo de um dia? Arruma a pulseirinha. Né? E aí, Anete, como é que você tá? Bom, eu peguei gripe, né? Tava gripada. Acabei. Eu tinha conseguido 10 dias agora. Troquei várias vezes. Só nesse final de semana eu troquei um montão. Tá? Mas vou chegar lá. E já colhi alguns benefícios. Nessa 10 dias. Eu consegui 10 dias sem me reclamar. Gente, olha só que recorde. Fui a única no centro. Já tem 3 meses que a gente tá tendo. Mas algumas pessoas vieram. Nossa! O mais interessante foram os primeiros dias. Quando eles tomaram ciência de como eles focavam a vida no passado. Então, não ouçam só isso. Entrem pra campanha. Ou façam campanha. Seus casos espíritas, lugares. Façam seu trabalho. Não é uma campanha espírita. Nem protestante. Ela é internacional. E isso que eu falei pra vocês é um fato científico. Apresentem as pessoas. Seu trabalho. Pensa bem, a gente tá na crise. E aparentemente, quanto mais deprimido você estiver na crise, Pior crise você fica. Pensa bem. Não mais o emprego. Tenta novas possibilidades. Mas você só vai ter ideia se tiver atividade onde? No novo frontal. Então, vamos aderir à campanha? Por um mundo sem... Recapital. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Aplausos. Aplausos.